e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade lord's mobile então eu não estava querendo nossa hoje estava com uma preguiça danada para fazer isso aqui né mas vamos fazer né que é o evento copa lords estamos aqui no copa lords ou lords cup então é o último round então tem que aproveitar pra tentar pelo menos fazer o meu solo eu tentei fazer de manhã fiquei com uma preguiça né aí acabei tipo falar vamos fazer ou completar os três estágios o primeiro e segundo é fácil fazer o terceiro também até que aparentemente é fácil fazer mas dá uma preguiça porque é muito chato mas vamos lá qualquer dica que eu dou pra vocês é geralmente alguém é da a sua colmeia geralmente vai ficar em nenhum desses fortes ou na base ou parte da base entendeu no meu caso a minha base última vez ele tava aqui no bright então geralmente eu calculava para ficar pelo menos uns 15 quadradinhos e minha base ficava mais ou menos por aqui eu também fiz a mesma coisa né e olha que também ficava na na zona da bola a mesma coisa também aqui a gente tá nossa comenta aqui e eu tô justamente na onde tem a zona das bolas então a bola vai ficar muito perto de mim entendeu a bola fica muito perto de mim então eu não vou precisar fazer teleporte né é o realocador né e outra coisa também eu tô aqui bem se eu botar a bola ou aqui ou aqui e eu chuto com os t4 ele vai cair praticamente que aqui aqui ou aqui entendeu e com t3 eu chuto direto já caiu no forte então o negócio assim tá friamente calculado entendeu então o que que eu vou fazer já que as bolas estão perto o que que eu faço é chutar pro forte aí eu mando o máximo de bolas e assim porque cada bola que você chuta pro forte ele dá em torno de 2000 pontos então é muito fácil você bater o solo rapidinho né aí o que que eu faço eu pego a bola usa os t1 pra acelerar a velocidade dele o mais rápido possível eu vejo se tem alguns ninhos aqui próximo e eu tento destruir os ninhos mas deixa eu pegar aqui as velocidades aqui eu vou chutando assim eu vou dando uns chutes aqui pra aumentar a velocidade porque cada chute aumenta a velocidade ó 15 e pouco aí você vai chutando de um lado pro outro pra pegar a velocidade aí o momento que você tem um pouco mais de velocidade aí você tenta destruir aqui os forte aqui que tá próximo ó ninho 6 dá 600 pontos cara então isso vale a pena dá 600 pontos assim fácil daqui eu vou pra cá aí depois que eu vejo que se não tem se não tem ninho aí eu volto e eu chuto pro forte deixa eu ver se tem alguma coisa vou chutar pra cá eu vejo que tem uns ninhos aqui embaixo ó ninho 2 tem algum ninho ó tem ninho 2, ninho 6 ninho 3, ninho 5 whatever né aí daqui eu vou usar os T4 chuto pra base vai cair aqui eu uso o T3 então cara é muito simples aí aqui eu dou uma acelerada pra alguém não roubar então é bem tranquilo gente foi friamente calculado vocês vão ver aqui o chute ou chute ou gol que beleza né aí você vê se tem outra bola aqui perto ó ó quanta bola tem muita bola então é fácil você bater o solo rapidinho você vai mandando bola aí você ganha 2 mil pontos facinho né cadê eu podia fazer isso também com minha conta secundária mas cara eu tô com uma preguiça cara hoje hoje domingão é dia da preguiça ó né então acho que só mais uns umas 4, 5 bolas e tem bastante bola né tem bastante bola e as novas bolas vão surgindo então onde eu tô assim é lugar estratégico né eu calculei vocês viram assim no último vídeo eu calculando assim na hora de fazer o realocador né então eu coloquei mais ou menos uns 15 quadradinhos então façam isso que vai facilitar muito o o o copa lords aí você bate o solo aí 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 acabou aí não tem o porquê ficar fazendo mais pontos né porque esse evento cara na boa é muito chato e o nível dos presentes também não é grande coisa ó deixa eu mostrar o nível de presentes ó é acelerador tá então esses dois vale a pena esse aqui vale a pena vale a pena vale a pena ah recurso mais ou menos esse aqui vale a pena ambares vale a pena esse aqui tem mais chance de você pegar um comum então tipo tô nem aí né então é é alguma coisa ah gema também né então o nível 3 vale a pena mas 1 e 2 ó tem isso aqui é teoricamente até que vale a pena teoricamente mas cadê minha bola e aqui a minha terciária gente eles não não me deixaram botar a minha terciária aqui na na guilda né então minha terciária tá aqui eu tinha deixado a terciária pra 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 fazer rali pra tomar rali ou seja pra pra proteger as tropas enquanto eu eu tô dormindo entendeu mas só que não deu certo porque enche o saco isso aí então acabei não fazendo não fazendo isso aí mas depois eu ensino como é que eu faço como eu fazia pra pra guarda as tropas tá talvez talvez seja um tema pra próximo vídeo ah curucus ah tem que pensar será que dá daqui daqui acho que não dá ae agora sim ele caiu bem no no lugarzinho estratégico daqui chuta com T4 depois sei lá chuta com T3 então é calculado aqui T3 aí aqui eu dou uma acelerada então é muito fácil Puff Friamente calculado olha o gol é aí tem gente que chuta no forte na base que ganha 20 mil pontos né mas aqui tá cheio de cara que rouba bola tem uns parasitas aqui geralmente tem né não sei geralmente os China eles roubavam bastante bola não é mais ó aqui também tem vários nin aqui dá pra dar uma brincada que legal mas cara não tenho paciência pra mim é só bater o solo e tá bom tá de bom tamanho eu não vou roubar bola dele sejamos éticos né aí aqui mais uma bolinha né deixa eu mandar aqui pra mim ó ó que facilidade né mas não vou roubar bola dele também aqui na na boca do belão né vamos ver se tem mais alguma bola aqui perto além dessa dessa aqui se tem alguma bola aqui ó tem outras bolas aqui então a distância assim não é tão longa entendeu e novas bolas vão surgindo ó vamos ver se tem algum ninho tinha que ter surgido algum ninho aqui perto não tem ninho cara oh 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 ah não pensei que tinha surgido ninho mas não era vamos vamos ó mais uma bola aqui outra bola aí vamos usar os T1 no começo usar T1 tá pra ele pegar a velocidade vou dar uma acelerada será que eu dou será que eu não dou pô não tá surgindo ninho aqui perto eu sei só aila não o o o o o o o o o свидan o o o Ah, vou usar o T2 Só pra mostrar que essa bola tem dono Não pode deixar a bola muito parada, tá? Senão alguém pensa que não tem dono Então você sempre tem que deixar alguma seta vindo Pra mostrar que essa bola tem dono Se bem que o cara também pode roubar, né? Mas pelo menos aqueles jogadores com mínimo ético Não vai roubar, né? Acredito eu Então, por que eu trouxe a minha terciária aqui? Porque vocês sabem que tem o lance de energia E eu quero matar monstros nível 3 Então eu quero usar a energia combinada das três contas Entendeu? E não ficar gastando aquele energia que, sabe? Que... Você tem aqui na bolsa Então foi por causa disso que eu trouxe a minha conta terciária aqui Então ele vai ajudar bastante na hora de... Caça monstro Talvez depois assim Depois de eu bater o solo Eu faça isso Cara, era pra T2 aqui Dois grupos de T2 Aí depois eu chuto aqui Pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco Acho que eu vou ter que curar o T2 aqui Pronto Aí daqui eu chuto com T4 É... Temos infernal de pesquisa, gente Então Daqui eu uso T3 Vou dar uma acelerada Aqui é estratégico, cara Estratégia Olha o gol Olha o gol Olha o cara chutou na base 20 mil pontos Tem uns caras que é foda, né? Que beleza Beleza Tá, o que eu ia falar? Ah, eu tô com menos grupo de T2 Por quê? Deve ter algum T2 aqui na cura Não, não tá Por quê? Ué Ué 20, 20, 20 Preciso de 40 mil de... Quantos mil? 40, 60 Eu tô com 60 mil 60 mil Pera um pouco Deixa eu botar aqui os patos 40, 30 Ó Cadê a bola? Bola, bola, bola Tinha uma bola aqui Oh, oh, oh Eu preciso de 20 mil Então eu preciso de mais... Eu preciso de mais... Mais 20 mil de T2 Pra formar dois grupos Entendeu? Vocês conseguiram entender? Porque cada grupo... Cada marcha precisa de 20k 20k de tropa Eu tô com 60 mil Então... Não Pera um pouco Se eu tô com 60 mil Tinha que ter... Cara, tá muito estranho isso aqui Tô com 60 mil, cara Deveria ter três marchas de T2 Não tô entendendo Vamos ver Ó Falta um pouquinho 7 mil pontos E não surgiu nenhum ninho por perto Ó Não tem ninho, cara Não tem ninho Se eu tenho essa bostinha aqui Acho que eu vou... Vou dar uma destruída nesse Ah, como o final de semana passa rápido, gente Eu vou ter que trabalhar amanhã Nossa, essa... Essa semana que passou, gente Eu fiquei doente, cara Eu fiquei com... Infecção Dor de estômago Fiquei com febre Nossa, eu não aguento mais ficar doente, cara Tá, tá foda O tempo esfriou também É E fora que umas duas, três semanas atrás Parece que fiquei com dor de cabeça Eu até faltei no trabalho Então Se cuidem, gente Realmente, saúde, assim É... Você tem que se cuidar mesmo Porque tá foda Vamos lá Destruímos aqui mais um ninho Deixou... Será que... Será que destruiu com... Ah, não Vou chutar por forte Oh, não tem mais bolas aqui, pô Oh, tem uma bola aqui Depois eu vou pegar Oh, tem outra bola Tem outra bola Tem outra bola Tem três bolas aqui A disposição Mano Ó, uma hora e cinquenta e quatro Deixa eu ver se tem algum nível três Monstru nível três Porra, velho Não tem nenhum monstro nível três, cara Às vezes Ó, tem isso aqui Ó, depois eu vou usar as três contas Pra matar Esse nível três Opa Eu vi uma bola Eu vi uma bola aqui perto Opa Outra bola Outra bola aqui Beleza Que beleza Que delícia Opa Surgiu um ninho aqui Outra bola Beleza Ok Ok, agora vamos chutar com T4 Pode ser tanto aqui Ou aqui Aqui ou aqui Que dá certo Aí aqui eu uso T3 Acelero Olha o gol Que beleza Bola, 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 bola Bola, 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 bola Ó, já pegaram Vou pegar esse aqui Uma bola Uma bola Aqui perto Bola, 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 bola Ó, falta quanto pra bater o solo Ó, faltava só mais duas bolas Se tivesse mais ninho, cara Seria ótimo, né Olha que delícias aqui Duas delícias Duas delícias de ninho Se for acima de ninho Se for acima de ninho 3 Aí vale a pena Mas eu tô achando Que ele vai destruir Outra coisa que eu comentar É que engraçado Quando você está offline Um monte de monstro Fica rodeado aqui Né E depois que o jogo Percebe que você está online Os monstros que você Quer matar Eles ficam tudo longe Então Esse Esse Lord's Mobile Os caras fazem isso De propósito Só pra, tipo Fazer Pegar fogo no parquinho Né Essa é Essa é a impressão minha Os caras Que é, tipo Quer que alguém Roube o seu monstro Pra, tipo Gerar intriga Né Então Essa é a minha Interpretação, né Então os caras Também É sacana Engraçado Que quando Não tem base próximo Ficar um amontoado De recurso Né Aí quando Começa a surgir Uma ou duas Bases Aí o recurso Some, cara Aí você tem que pegar Lá na Lá na casa do chapéu Ó Ó Né Então O jogo Às vezes Também é Sacana Ele que ia fazer Pegar lá Na casa do caraco Ó Quantas bolas Aqui Ó Louco Então Tem algumas Coisinhas Que você Você fica Ligado Né Do jogo Que o jogo Faz Ó Cinco Três Delícias Vamos 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 Eu tô perto Cara Não tô tão longe Quero acertar Bem aqui Pra pegar os três De uma só vez Quero acertar Aqui Vamos 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 Gente Vamos lá. Daqui eu vou pegar Esse aqui Olha, Ninho 6 Eu vou chutar para um T1 Eu vou deixar para o cara pegar O cara da minha guilda Uma comidinha para ele pegar aqui Pode pegar, pode pegar, pode pegar Eu deixo Ah, não quer? Pô, eu deixei para o cara pegar Yeah Nível 6 Tem mais um Ninho? Não Olha o nível 5 aqui Nível 6 Caraca, nível 5 Não tinha esse aqui Que surjam Ninhos Próximo da minha base Por favor Ah, ah, ah Cadê? Daqui eu vou para cá Depois eu vou para cá É, para cá Isso Daqui eu vou para lá Isso Aí daqui eu vou Pra cá Yeah Nem vou destruir o Ninhon Que Não compensa Perda de tempo Eu destruí o Ninho 6 Olha, se eu vou abrir aqui Eu acho que só com esses Ninho Eu não vou precisar Pegar mais uma bola Olha quantos aqui, meu Só com essa bola Eu já consigo bater o solo Nossa Acho que já bati o solo Só com esse chute Olha, 1500 Aê Só com esse aqui Já bate É 600 pontos Olha, peguei dois Então 1200 1800 E eu estava precisando De 1500 Esse aqui Nem vou destruir Esse aqui Vou pegar esse Ninho 4 Vou pegar aqui Espera um pouco Tô com uma fome Mas também Eu não tô afim De comer nada agora Porque Se eu comer A esse horário aqui Vou acordar com dor de estômago Então vou pegar uma Fazer um lanchinho Um lanchinho Um lanchinho Um lanchinho Um batatinha frita Aqui pra É Então vocês vão Eu gosto Cara, eu tô viciado Nesse lanchinho Yeah Aí daqui Eu vou Trazer a bola pra mim Então vocês vão ouvir Um crack crack É porque eu tô comendo Salgadinho aqui O lanchinho Batata frita Muito bom Muito bom Cara, eu tô viciado Nesse lace Ué Ninho 5 Eu não tava lá Yeah Vou trazer aqui a bola pra mim Vai daqui Aí Dois Uno De dois Vai daqui D4 Depois D3 Aí D3 Aí Termina meu solo D4 Oh, eu não lancho É É Você vem aqui É Ganha aqui A A premiação Né Eu fiz aqui o O que que é isso? Eu fiz aqui O meu solo Eu tava pensando Fazer pra secundária Mas cara Eu tô com uma preguiça Eu quero aproveitar Meu domingo Né Só com a principal Já tá bom Belezinha Agora Agora O que que é fazer? Eu vou usar A minha Terciária Pra Caça monstro Como eu consigo usar Só uma conta No meu celular Vocês vão ver Já já Espera um pouco Ah Tá rolando Infernal Cadê? Ó Infernal Infernal de pesquisa E ganhar O Vigilante Eu tô com um Aqui Cadê? Um Uma pesquisa Que eu já tô Guardando Já faz uns Trinta dias Que esse Max Depósito Cadê? Esse aqui Esse aqui De De gema Né Deve ter pegado Antes Mas Já é hoje Né Né Conforme mais Gema Você deposita Você ganha Em dobro Porque Eu tenho A rentabilidade Aqui No banco De gema De 105% Cara Então Isso aqui Vale a pena Eu 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 tirei 68 mil Ontem Né Então Ó Agora Já tô com 212 mil Se eu finalizar A pesquisa Vai subir Pra 70 70 mil Né Então Se eu colocar 70 Eu ganho Outros 70 Depois De Ou até Mais Né Porque É 105% Né Depois De 30 Dias Então Cara Isso aqui Vale muito A pena Você ganha 70 mil De gema A cada 30 Dias Então Eu vou Dar uma Acelerada Aqui Na Pesquisa Cadê? Aproveita Pra usar Esse aqui Vou usar Um Desse Outro Desse Vou usar Uns 20 Desse Não 25 5 O resto Com esse Aqui Com esse Esse E Cadê Esse aqui De um minuto Um minuto Vamos esperar uns Dez segundinhos Aqui Aí já bato Me infernal Porque Eu preciso Um milhão De ponto Vou ficar Próximo Entendeu? Ó Bati O Solo Bati Infernal Um Dois Uh Sério? Ainda Não Não Consegui Terminar Infernal Não Mas Mas Acho Que Falta Pouco Cara Olha 148 Mil De poder Pouco Cadê Infernal Infernal Ó Falta Tiquinho Cadê Falta 27 mil Qualquer Peido De pesquisa Você consegue Isso aqui E Esse aqui O que Que Você ganha Você ganha Isso aqui Ah Caracus Será que Vale a pena Será que Eu faço Hum Você ganha Isso aqui Você ganha Dragão Do caos E eu Já Tô Cara É muita Pontuação Cara Eu vou Zerar Meus Aceleradores Com Esse aqui Ah Caraco Ó O que Mais Que Vai Fazer Aqui Vai Fazer Isso aqui Dois Dias Quero Uma Pesquisa Rápida Que Dá 27 mil Seis Dias Hum 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 Já sei Pesquisa de muralha Que eu não faço 3 mil Cadê? Cadê? Vou usar o de 15 minutos 5 minutos Isso Só mais um Só mais um Aê Geralmente eu não faço Pesquisa de muralha É a coisa Mais inútil Né Mas estamos Fazendo só Para Isso e bem Cara Me pouco Ai Ai Cara, eu não tenho uma pesquisa que dá a mais Esse aqui, por exemplo Sete dias Esse aqui, quantas horas? Quatro dias Ah, 16 dias Um dia Acho que vai pegar esse aqui Cadê? Vou usar dois desse Nossa merda Fiz o infernal Ganhei três Moedinhas do Vigilante É Ó, o desafio de 24 horas Falta quantas horas? É, não Challenge Vamos ver Cara, falta quatro horas Pra fazer essa bosta eu vou ter que gemar Eu gemo eu tenho, mas cara Eu vou limpar meus Meus Aceleradores que eu tava guardando Se bem que tem esse evento também, né? Pra ajudar Que é o... Cadê? Que dá 20% Cadê? Esse aqui, pra ajudar, entendeu? Então Ah, tem o negócio também Extravaganza Ah, esqueci Ó Ah, deve ter colocado essa bosta aqui também Fiz besteira Ah, eu nem tô preocupado em fazer extravaganza, né? Pra começo de conversa Mas vamos juntar útil e agradável Hum, o que eu vou fazer? Eu já fiz o infernal Eu vou fazer o... Esse aqui Vou deixar os caras Apertar mãozinha aqui Né? E vamos pra caça ao monstro Cadê? Caça ao monstro Eu coloquei aqui as joias Né? Lilás Conforme o... O líder Deu a dica E o que ele falou Tem realmente Tem razão, né? Tipo Um amarelo Você consegue gerar 4 lilás Né? Então compensa você Botar mais Lilás Do que... Né? Espalhado do que botar 1 Entendeu? Né? Ele ganha mais porcentagem Né? Então Eu acabei colocando aqui Os 3 lilás Né? Aqui no meu set E você acaba ganhando Cada joia Eu acho que Cadê? Você ganha... Ó Você ganha 500 Amarelo de energia E 15 vezes de velocidade Não ganha dano Então isso que eu achei Uma bosta Entendeu? Dessa joia Ah, mas tá bom O que mais? Eu tô tentando masterizar aqui a incineradora Né? O resto aqui já tá No dourado Agora vamos pra Caça-monstro Deixa eu abrir aqui Minha conta terciária Minha conta terciária Não tem nada, tá? Não tem set Não tem... Não tem set de caça Não tem nada, né? Então Cadê? Esse aqui é o Esse aqui, esse, esse, esse E o shade Pronto Vocês vão ver A minha terciária E a minha principal Depois que gastar a energia da terciária Eu vou usar a minha secundária Olha a diferença de velocidade Entendeu? Ele tá bem mais rápido Olha a minha requinha Que ele tira Os heróis aqui da terciária Tá no nível 59 É, também tô usando o set de Divo do Xamã, né? Mas eu não tenho nenhum Set de caça Eu poderia obter através de Evento Né? Através de festival de guilda Mas Na guilda que tá Minha secundária Os caras não fazem muito Festival de guildas Então É bem difícil você ganhar o baú E como é que você ganhou O set no Quando tá secundária Na secundária Eu consegui Por quê? Abrindo os baús No festival de guildas E teve um evento Acho que foi ano passado Em que Era aniversário Alguma coisa Eu acho que foi no evento De algum aniversário Do ano passado Né? Em que eles deram 50 de baú Do baú de caça Então deu pra montar o set Entendeu? Então Foi bem positivo Mas não botei nenhuma grana Aqui na secundária Tá Nossa Tá muito rápido Cara Realmente Essas Essas gemas Tão fazendo a diferença Aqui Ele tá muito rápido Olha a velocidade Esse sem set E esse com set É realmente Sete fez diferença Depois eu posso comparar A velocidade Entre o meu set E o set Da minha secundária Também Então Esse com set Melhorado Esse Intermediário E esse aqui Sem set Cara Eu tô pensando Que a game play Ia ser Rápido Mas Já deu 45 minutos Tá saindo Aí eu vou usar aqui A Minha principal Ele saiu antes Ó Ó Ó Ó Que covardia Aqui Quase 9% E ele Ah 4 Alguma coisa Metade Cara Depois que eu Colocar Masterizar Toda a pesquisa De caça Monstro Tá tudo No 9% Tá Se eu colocar No 10x10 Toda a pesquisa Aqui do caça Monstro Talvez eu vou Tentar pegar Como é que fala Eu vou tentar Colocar mais um Comprar pelo menos Um set De caça Aqui na minha Secundária Pra Quando Tiver Evento 1x1 Tá Então Acho que Vai dar pra melhorar Deixa quase no azul Todo o set Aqui da minha Secundária Entendeu Aí Talvez Eu Tente arriscar Matar Um Monstro Nível 4 Usando Energia Das minhas Três Contas Mas acho Que do Nível 4 Vai ser bem Difícil Ou Talvez Com Eu Colocando Esses Dois Eu Desbloqueei O Familiar 4 Que é Aquele Saber Fang Talvez Eu Arrisque A Pegar Um Nível 4 Talvez É Isso Que eu Gostaria De Tentar Uma Vez Mas vamos Ver Vou Agora Logar Com A Minha Secundária Tenti T therapist Tenti 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 Vocês vão ver agora a minha secundaria em ação. Olha, ele também está com uma gema, mas mesmo assim está um pouco mais rápido. Quatro, quase cinco por cento. Nessa! Vou dar dois hits nele. E no final vou finalizar com a principal. Eu vou lidar com isso. Agora vamos matar um nível 2. Esse nível 2 eu vou deixar para a minha conta. Ah, esse aqui é heróis mágicos. Eu uso heróis mágicos. Deixe a chuva rar. Combinado. 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 Nível 2. Vamos gastar agora. Hummm, essa gelada. Hummm, chifres. Ah, tudo comum. Que bosta. Hummm. Ah, só mais um. Só mais um golpe pra finalizar. Eu vou usar... Aí tá indo. Na metade eu vou mandar a minha principal. Eu não tenho medo não. Eu matei um nível 3 e dois nível 2. Então, finalizei aqui a Copa Lords. Eu não vou fazer na secundária porque, cara, eu tô com muita preguiça. Quero aproveitar meu domingão. Ah, o que mais? Eu fiz aqui a aplicação monstro. Cara, será que eu faço o negócio lá? Como é que fala? 24 horas. Ai, caraca. Os 13 dias. Cara, eu vou ter que dar uma torrada legal nos aceleradores. Eu não vou ter que dar uma torrada legal nos aceleradores. Eu vou ter que dar uma torrada legal nos aceleradores. E aí, eu vou ter que dar uma torrada legal nos aceleradores. 3 minutos, 3 minutos 30 dias Consegui 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 3 medalhas Do Vigilante Agora 3 do Dragão do Caos Cara Ainda mais Você ainda tem esse evento aqui Pra te ajudar De 20% de acelerador Cara, isso aqui tá Olha o extravaganza, eu bati Eu não sei se eu vou conseguir fazer também o extravaganza Cara, tô com uma preguiça também Esse extravaganza Ele não tem item legal Tá, esse aqui Baú A única coisa que vale a pena é esse herói Mas cair esse herói também Tipo É Joga na loteria Entendeu Mas eu coloquei só pra tipo Vai que né Vale a pena por causa também desse Tomos Arcaico Que você vai precisar pra pegar o T5 Esses dois aqui Orbis Pra você melhorar familiar E esse Joia da pesquisa Entendeu Mas fara isso Whatever Tipo X É O que é isso? Amém. Amém. Só um instantinho que eu tô tentando também bater infernal aqui na minha secundária. Tá, vamos torrar, né, acelerador. Cara, será que o gemo, o negócio, 17,5 é muito. Yeah. Beleza. Vou pegar esse aqui. Oh, eu estendo esse pouco. Aham, vamos ver quanto que falta. Eu tô torrando aqui meus aceleradores. Nossa, aí fiz um milhão e oitocentos, ainda preciso um milhão e quinhentos. Eu vou ter que gemar essa bosta. Vamos esperar. Extravaganza, tem algum extravaganza aqui? Ah, vamos, vamos, vamos. Apareceu um de horário pra também bater extravaganza. Ah, não. Esse aqui, dois. Ah, não. Esse aqui. Os oito mil. Oito mil. Oito mil eu posso gastar. Ganhei três mil aqui. Mas isso eu deixo pra depois. Eu vou usar. Aquele habilidade. De over time, ó. Ó, pesquisa. Eu usei. Então, cadê? 29 dias. Reduziu. Entendeu? Nossa, gasta tudo. Doze dias. Ah, extravaganza. Aparece extravaganza. Oito mil. Um. 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 Amém. Vou ter que usar, vou ter que gemar. Cadê, 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 cadê. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Ó, mas ó, 39 mil é muito. Então, eu vou ter que fazer uma forma pra que gaste menos. Ah, vamos lá. Vou ter que gastar tudo isso aqui. Ah, se tivesse extravagância de pesquisa. Ah,, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cadê? Pesquisa, 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 pesquisa. Nossa, 10 dias. Cinco minutos. Yeah! Terminamos aqui, né, de energia. Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou voltar a pegar a sétima marcha. Mas isso aqui vai demorar pra caramba. Oh! Vou dar uma focada. Vou focar no familiar 4. Cadê? Preciso de pesquisa que mais pegue negócio, pontuação. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Tchau, tchau. Eu tô fazendo minha secundária também, gente, porque eu quero pegar o Vigilante, então, pera um pouco. Ah, peguei o Infernal, na minha secundária. É, tá aí. Beleza. Agora, ó, vamos focar aqui na principal pra pegar o 24 horas, cadê? 24 horas, 24 horas. Me falta 670 mil pontos, tá? Agora, cadê? Pesquisa, pesquisa. Vou zerar esse aqui. Foe. 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 A gente. Foe. Foe. como é que eu pego marcha? eu vou no familiar a minha falta 621 mil pontos pesquisa vou usar 212 esse evento caiu como luva combinou tudo eu não tenho elite cadê? 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 não não 5 minutos vou focar no familiar vou pegar o Pacto 4 vou focar no Pacto 4 então Animal Storage tá dando muita merreca aqui, né? Gold Harvesting 8 dias não 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 ó tenho... pensando em ficar tipo uns meia hora, mas vamos gastar, cadê, tudo de uma hora, vai ter que ter uma acumulada, esse bônus que a IGG dá de 20% de acelerador, ano passado deles teve muito pouco, só teve tipo duas ou três vezes no máximo, e esse ano cara, acho que em cinco meses já teve três ou quatro vezes, entendeu, então cara, acho que a IGG tá começando a ser generoso, eu não sei, essa é a impressão minha, né, vamos ver quantos pontos eu preciso aqui, cadê, 211, 211, 211, esse aqui, ó, ó, só com esse aqui já dá, se eu não der o gemo, ó, 59, eu de 59, ó, tô quase duas horas, será que eu gasto, será que eu gemo essa bosta, também queria deixar alguns aceleradores aqui, né, só pra, 119, deixa uns, 119, deixa uns 50, vou gastar uns 50 aqui, vou gastar uns, ó, 221, ó, 221, ó, tá, agora só mais de dois minutinhos aqui, vamos lá, vamos lá, finalizamos, o desafio 24 horas e temos aqui mais três medalhas do dragão do caos, é, é, né, é, 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 é Eu matei monstro, eu fiz o infernal, né, que agora também já mudou, né, e eu fiz mais o desafio 24 horas, né, então, cara, é, essa gameplay foi bem produtiva, é, ah, será que eu faço extravaganza? Cara, acho que eu não vou conseguir fazer extravaganza, eu tô com uma preguiça, né, eu não vejo tanta vantagem nos prêmios, acho que valeria mais a pena por causa desse Orvis, e mais também por causa do Tomus Arcaico, né, mas eu torrei meus aceleradores, né, e eu tô guardando esses estrelas sagradas pra fazer o próximo festival de guildas, né, então, Ah, primo não é interessante, então eu não tô muito empenhado em fazer esse extravaganza, né, então esse extravaganza eu não vou fazer Belezinha? Então, acho que é isso, gente, deixa eu abrir aqui os baús aqui que eu ganhei, né, do evento 24 horas, esse aqui são, ah, não, não tem mais outros baús, então, beleza, só vou abrir um ninho aqui, não, não, não vou abrir ninho porque ainda tá, tá fazendo o coiso, né, cadê? Ainda tá, né, no Copa Lords, eu acho, ó, mais dois minutos pra finalizar o Copa Lords Né, acho que já acabou Ó, ninho 3, vamos aproveitar pra fazer um ninho 3 Ninho 3, vou abrir aqui um ninho 3 e finalizo aqui, ó, a minha gameplay, aí vocês vão ver, eu vou mandando tropas para a minha conta secundária Cadê, 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 cadê? Será que eu faço evento 24 horas na minha conta secundária? Cara, eu vou ter que pegar só muito acelerador Vou mandar aqui minhas tropas para a minha conta secundária Então é muito bom você ter conta secundária, né, porque os dois se ajudam a obter, né, os ninhos quando você precisa de essência, né, então, então é isso, gente, cadê? Ó, 46 segundos pra terminar o Copa Lords Vocês querem ver o ranking? Vamos esperar que eu terminar Aí deixa eu só mostrar aqui o ranking Do Copa Lords Aí finalizo a gameplay São mais alguns segundinhos, gente Copa Lords Ô, Leonor Lanzer, vamos ver quem é o vencedor aqui E eu só fiz o básico O básicos dos básicos Cadê? 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 It's over! Me mostre os números Oh, Rank 5 Olha o tanto de baú que a gente ganhou, né? A mais Vamos abrir aqui os baús Do Copa Lords Ó, esse aqui Mais ou menos Esse aqui Mais ou menos Esse aqui Pô, nem pra vir um lendário, pô É, nada demais É, vou abrir esse aqui só pra falar que, né? Esses são os baús que vêm todo dia Nada demais Ah, é semente aqui No comum Vamos ver se dá pra opar algum Algum item aqui do set Oh, oh, oh Dá pra pôr pra isso aqui Pera, pô, 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 pô Beleza Cadê? 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 Esse aqui Dá pra pôr pra isso aqui É o Dredon Vou botar isso aqui no lendário E vamos ver o resultado Cadê? Copa Lords Ó, Copa Lords, vamos ver A guilda vencedora foi AF Nossa guilda foi quinto lugar na pet A gente ganha até dos China aqui Mas ninguém joga essa bosta Sinceramente falando Top 5, beleza Do nossa guilda, ó, o Deadly Ele fez 217 mil pontos Ele deve ter chutado no forte O cara é forte pra caramba Esse cara é titã Vamos ver o meu ranking É, fiz 28 mil pontos Décimo sexto Tá bom Né A pessoa não joga muito Eu tô no ranking top 16 Tá bom Aqui, as tropinhas Ah, se eu soubesse que ia vir mais tropa Eu poderia ter abrido um Ninho 4 Mas, whatever Então é isso, gente Eu vou finalizar aqui a gameplay Espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like ou dislike Comente, compartilhe, se inscreva no canal E aproveitem bem o restinho de domingo E uma boa semana para vocês Valeu!